Então bora lá mostrar pra você de casa agora como foi o fechamento do campeonato da Chacara Fardoski, que inclusive tem novo campeão. No sábado foi realizada a grande decisão e a taça ficou com o time da ótica pontual. 24 equipes iniciaram a disputa da 12ª edição do campeonato Chacara Fardoski. Destas, apenas duas foram as protagonistas da grande decisão que ocorreu no último sábado. Mais uma vez, um dos mais tradicionais campeonatos de futebol suíço de Cascavel teve o apoio do Grupo Tarobá de Comunicação. A final colocou frente a frente duas equipes que buscavam o título inédito e que queriam entrar para a galeria de campeões. Ótica pontual e casa do Marquês de Esportes. Dos quatro semifinalistas, apenas a AGV Vila Norte já tinha sido campeã, mas ficou fora do pódio. Foi superada pelo Gui de FC na disputa do terceiro lugar. Esse jogo, inclusive, deu uma prévia do que viria na grande final. As duas equipes empataram em 1x1 no tempo normal e o Gui de venceu nos pênaltis por 6x5. Na decisão, a ótica pontual até poderia ser apontada como favorita em virtude dos números. Chegou na decisão com 100% de aproveitamento. Tinha melhor defesa, o segundo melhor ataque e o artilheiro. Mas final é final. No campeonato Shakar Fardosky, o equilíbrio impera e as equipes não balançaram as redes na decisão. O equilíbrio, de fato, é a marca registrada do campeonato Shakar Fardosky de futebol suíço. Em 12 edições, foram 10 campeões diferentes. O dono da 12ª taça foi conhecido nas penalidades máximas. Foram exaustivas 14 cobranças. E a vitória ficou com a ótica pontual por 7x6. O título foi inédito para o time, não para o treinador, que também foi campeão em 2021. Minha quarta final aqui. Tenho dois vice. Consegui ser bicampeão agora, o ano passado. Consegui. E agora, novamente. Mas sem eles, eu não conseguiria nada disso. O balanço da competição foi positivo. Campeonato mais um ano. Uma expectativa muito grande. Pode ver aí mais um campeão inédito, um campeão diferente. Pode ver que o nível do campeonato é um campeonato forte. As equipes vêm estruturadas. Se veem que esse campeonato teve várias equipes de fora. Até uma equipe de fora de Iguaçu, Ibiratã, Assis, Toledo. Temos várias equipes. Provavelmente, ano que vem, vão ter mais equipes ainda de cidades afora que já estão nos procurando. Agora, Marcão Bacim vai reunir todos os dez campeões num único campeonato. Agora vem a pedreira. Agora vem as dez equipes campeões. Na verdade, são doze com esse. Mas como duas equipes foram bicampeões, vamos fazer com dez equipes já para esse mês. Se eu me recordo, é dia 21 ou dia 22, já começamos o início da Copa dos Campeões. A Casa do Marquês recebeu o troféu de vice-campeão. Já a ótica pontual abocanhou a maior parte das premiações. Lucas Bomber foi o artilheiro com treze gols. Flávio Henrique foi o melhor goleiro e dividiu o prêmio com o companheiro de posição Marcelo. No fim, os capitães levantaram a taça da décima segunda edição. E claro, todo o time soltou o grito de campeão da Chacara Fardoski de 2022. É campeão! Vamos poder! Um abraço a todo o pessoal lá da Chacara Fardoski. O seu Zé também é um marcão bacinho a toda a família, viu?